Eeeeeeeeeeeeeee! Tema pra criar! Amém! A minha escola chegou, Repeladores da dor, É pra arrepiar, Manda se rejeitar, A sinfônica vai te mostrar, Nos braços do corpo, A minha escola chegou, Repeladores da dor, É que arrepiar, olha se vem me tocar, a sinfônica bate como está, nos braços do povo a desfilar, muito prazer, sofrida que a luz não volta lá, é só a resistência, revolução, mas todo o povo vai me esclarecer. Ui! Ah, já vi a minha escola. Arriba, eu te amo e perdoa, é só a resistência, revolução, mas todo o povo vai me esclarecer. Olha o bar, olha o bar! A batida e a luz é o perdoa, arriba, eu te amo e perdoa, sofrida que a luz não volta lá, é só a resistência, revolução, mas fora do povo vai me esclarecer. Vai proteger o meu destino e agora o espelho me divertir. E aí, aí, aí! Arriba, eu te amo e perdoa, 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 eu te amo Vamos lá! Vamos lá! Tá vendo o pessoal em frente, ó! Ah, que beleza, cara! Tá vendo o pessoal em frente, ó! Eu tiro a misera, ó! Revolução! A história do povo! A vida de paixão, ó! O mar é verde pra acontecer, ó! A vida é verde, ó! Sufendo valente! Sufendo valente! Sufendo valente! Sufendo valente! Sufendo valente! Eu sou de nós, muito grande! Eu sou de nós, muito grande! Eu sou de nós, muito grande! Esforço! No Good. É. É. Foi. Eu sou! A iluminada raiz, os segores da ameaça Eu vou ao meu anjo, meu país Eu quero ver alegria, eu quero ver alegria Eu quero ver alegria com cura, gente Que pra você é o meu, o meu, o meu, o meu, o meu Eu amei, na arte da rua, dentro do seu rei Meio da vida, dentro da morte, verdade O pai tem algo mais tarde, o meu, o meu, o meu Ele pegou o seu rei, na arte da rua, dentro do seu rei Ele pegou o seu rei, na arte da mortade, verdade O했던 e a dor, dentro do seu rei Soberana, a vida Soberana, a luz da sua, forte e a a própria inspiração Vestido, coragem, a beleza E o meu, o seu rei, o seu rei, o seu rei Espero, que tem ninguém E o meu, o meu, o meu, o meu, o meu E a gente tem cores e cores A braça e grande luz do corpo Olha as crianças, vamos cantar as crianças E vem, cantando, mas de manhã é que vem Nossa, no chão, agora Nos braços, no coração Foi tão prazer, sofrer, sofrer Cantar, caçar, caçar Essa resistência, evolução A história do corpo, valente, paixada O mar é perigo, outro dia O chate, eu te amo de terra A evolução, a história do corpo A minha esposa, o mar O mar é perigo, outro dia O chate, eu te amo de terra Sofrer, me valente, sofrer, me valente Estiva, sanguente, meus amigos Não tem tradução, foi O sol do céu, carbo, adorou O que? Quem faz? Ai! Pega com a igreja, meu destino E a boca esteve divertida Entrar com as vagas da vida Minha história ilumina da nariz Dos leones, da opressão As respostas das mãos Antigos anteriores E é super medo da redenção Que temos que ir ao amor Colaboreceram amores, eu amei Na Gita Rua, que é como saber E na rua, a noite e inundade O ideal, o amor está de verdade Colaboreceram amores, eu amei Na Gita Rua